Da primeira vez que eu te vi, algo me dizia, isso vai dar ruim Da segunda, tive a mesma impressão, mas não sou de dar ouvidos pra minha intuição É tipo algo entre o caos e o estresse, mas de um jeito isso comigo mexe pra bom Gata, cê não me enlouquece, porque louco eu já sou É que devia existir um teste, qualquer coisa, uma simulação Pra evitar entrar numa cilada, ao invés de uma relação Você diz que detesta a minha roupa, eu adoro o seu vestido Quando eu tenho a chance de tirar Você diz que me ama e eu te odeio, de um jeito esquisito Porque nada é mais estranho que amar Eu te amo